A CIDADE NO BRASIL 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 Prendra tudo, eu sou! Vierta tudo, tudo! Eu tenho um escurso! Prendra tudo, não falha! Tudo, me diga! E é difícil de te citar, só quando te vejo, mas quando pensava as pensava. Música O, viar, veja, tudo isso Az ima monstroslux Como o que o que eu sei Não sei se, tudo sei. Vem, tudo sei. Tem um escurso. Não lhe lhe. Tudo sei.